Os casos de dengue não param de crescer e nossa equipe encontrou nas ruas uma grande quantidade de pessoas que teve ou conhece alguém com os sintomas da doença. Olá, boa tarde. O senhor conhece alguém que teve ou que está com dengue? Muita gente, conheço bastante. Amigos, familiares? Familiares e amigos. Lá no bairro tem um monte, Cônigo, tem um monte. A senhora conhece alguém que está com dengue ou que teve dengue? Não, no momento não. Tem várias pessoas que eu conheço que estão com dengue do bairro de Olaria. Que está tendo um grande surto lá. Há muita gente por aí, meu filho. Várias. Há um parente, algum amigo? Não, minha irmã tem, meu sobrinho também está. Não vi ninguém ainda com dengue. No bairro que a senhora mora, a senhora sabe se tem casos por perto? Não ouvi falar, não. Há um tempo atrás, acho que foi ano passado, teve duas pessoas, mas esse ano eu não soube de ninguém, não. Conheço. É o que? Amigo, familiar? Amigos. No bairro onde a senhora mora, a senhora sabe se tem muitos casos? Não, lá perto de casa só teve um. Eu tive dengue. Conhece mais alguém, algum familiar, amigo? Olha, onde eu moro, pelo menos umas quatro pessoas que eu tomei conhecimento. Boa tarde, o senhor conhece alguém que teve ou está com dengue? Não. Eu, duas vezes. Não. Conheço. É amigo, familiar. É mãe. Minha esposa e minha filha. Todo mundo com dengue. As duas estiveram, já estão boas. Não, conheço não. Como vocês viram aí pelas ruas, está difícil encontrar alguém que não teve dengue ou que não conheça alguém que teve. E os números, infelizmente, não param de subir. Ontem, no final da tarde, a Secretaria de Saúde divulgou os dados atualizados da doença. Entre 3 de janeiro e 19 de março, são 1.602 casos confirmados. Também subiram as suspeitas de zika em gestantes. Já são 46, aguardando o resultado dos exames. Essa situação se reflete aqui no centro de hidratação. O local tem sido procura de muitos friburguenses e, às vezes, até apresenta longas filas. E hoje, mais cedo, uma operação feita por um plano de saúde, chamada Quintal Seco, parou os motoristas e distribuiu panfletos com uma lista para combater a proliferação do mosquito. Até o próprio Aedes aegypti estava lá para chamar a atenção dos friburguenses. Paula Winter, para o Zoom TV Jornal. E, acima de tudo, o que vale é a prevenção. 10 minutos na semana para vistoriar e acabar com os focos do mosquito já eliminam as larvas.